Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Orun e Ira se esconderam em uma floresta de onde escaparam. Quando Orun viu que Ira estava com frio, ele a abraçou. Ira quer se levantar porque não quer que ele a abrace, mas Orun a puxa para si e grita que não devemos nos mexer. Depois do que Orun disse, Ira deita-se no peito de Orun e começa a ouvir os batimentos cardíacos de Orun. Ira fecha os olhos enquanto ouve os batimentos cardíacos e pensa em boas e antigas lembranças. Orun sentiu tanta falta de Ira que inalou o cheiro de Ira. Os homens procuram Orun e Ira por toda parte. Orun os enganou e os fecha seguir na direção errada. Os homens ficam mais furiosos quando não conseguem encontrar Orun e Ira. Orun e Ira estão imóveis onde estão escondidos. De repente começa a chover. Ira tinha medo de trovões. Quando Orun percebe que ele e Ira vão se molhar, ele tira a jaqueta e evita que a chuva caia sobre eles. Quando Ira vê o Ira tirando a jaqueta, ela pergunta o que você está fazendo, você vai ficar doente. Orun abraça Ira e diz a ela que não há nada que possamos fazer agora, vamos nos aquecer. Ira deita-se novamente no peito de Orun. Orun diz para si mesmo o quanto sinto falta do seu cheiro, gostaria que pudéssemos dormir agora e acordar de manhã. Mas é tarde demais para Ira. Entretanto, Afif espera no seu quarto que o tempo passe. Ele está muito curioso sobre Orun. Não há notícias de Orun há várias horas. Afif vagueia pelo quarto dela e não há tempo para ela. Seus olhos estão sempre no relógio. Depois, ele se senta na cama e ouve um trovão. Afif começou a ficar muito curioso. Ele se levanta e olha a foto de Orun e Nian sobre a mesa. Ele acaricia o rosto de Nian e diz para si mesmo que embora perder você seja uma grande dor em meu coração, não posso perder Orun. Afif ficou muito chateado. Orun e Ira esperaram na floresta até amanhecer. Ira adormeceu no peito de Orun. Orun, é como se você estivesse longe de mim há muito tempo. Queria que esse momento durasse para sempre. Queria que você estivesse em meus braços depois que eu sair daqui. Ira ouviu o que Orun disse. Ele imediatamente se levanta de onde estava deitado. Orun pergunta a ele, você está bem? Ira pergunta a ele, como está seu pulso? Orun diz a ele, estou bem, se você estiver um pouco melhor, precisamos pegar a estrada. Ira saita e pega a jaqueta de Orun. Naquele momento, Orun estendeu a mão para pegar sua jaqueta. Nesse momento, suas mãos se tocam. Ira olha para a jaqueta e diz que está molhada, vamos secar. Orun diz que não temos muito tempo. Ira e Orun partiram imediatamente. Os homens nunca desistiram e procuraram Orun ir até de manhã. Eles pensam sobre onde estão entre si. Quando não conseguem encontrá-los, querem ir para a estrada principal. Eles acham que seria mais fácil pegar o Orun ir lá. Nesse momento, Afif, Neva e Priam estão sentados na sala. Priam pergunta a Afif se devemos informar a imprensa. Neva diz a ele que tal coisa não pode acontecer. Colocaremos suas vidas em perigo. Nesse momento, o telefone de Afif toca a Iavuz. Diz-lhe que não encontramos nenhum vestígio de Orun. Afif pergunta-lhe se Ira poderá ser o motivo do rapto de Orun. Também não creio que a Iavuz o seja porque o Orumbei foi sequestrado. Ele diz que aqueles que queriam obrigar Orun a fazer algo podem ter sequestrado Ira. Afif fica muito irritada ao ouvir isso. Ele diz que é um de Miran e não tem fraqueza por ninguém. Enquanto isso, Orun e Ira caminham rapidamente pela floresta. Em algum momento, Ira se cansa e eles chegam a um ponto em que não conseguem andar. Orun estende a mão para ele. Ira segura a mão dele e eles continuam andando. Depois de caminhar um pouco, Ira estava muito cansado. É por isso que Orun diz a ele para sentar aqui um pouco. Ira diz que posso continuar. Mas Orun diz, vamos, sente-se um pouco. Você precisa disso para continuar sua jornada. Depois que Ira se senta, Orun coleta a água da chuva nas folhas e dá para Ira e diz para ela beber. Ira bebe aquela água. Ao dar-lhe esta água, Orun se lembra da primeira vez que encontrou Ira. Depois de beberem a água de Ira, eles dizem que essa pequena pausa foi muito boa e partiram. Orun e Ira continuam avançando pela vastidão da floresta. Depois de caminhar um pouco mais, eles finalmente chegam à estrada. Ira e Orun ficaram muito felizes em encontrar o caminho. Orun diz a Ira que devemos ter muito cuidado e eles se escondem ali e esperam o carro passar. Um carro passa. Ira imediatamente se levanta e diz que o carro está passando. Mas Orun o faz sentar e diz para ele se esconder. Ira pergunta porque não o impedimos. Orun também disse que os homens poderiam estar nos procurando. Por isso temos que ter muito cuidado. Vamos esperar o caminhão ou reboque passar. Nesse momento, os homens também saem do carro. Porque eles viram Orun ir atrás das árvores. Eles imediatamente param o carro e vão em direção onde estão Ira e Orun. Nesse momento, o caminhão está vindo da estrada. Orun vê o caminhão chegando, mas não consegue ver os homens chegando. Os homens surgiram atrás de Ira e Orun. Eles se aproximam deles e, atirando-o para o alto, dizem ao par de pombas. Vocês chegaram ao fim do caminho. Orun diz ao velos. Ele imediatamente fica na frente de Ira. Como os homens não querem perder Orun e Ira, eles apontam suas armas para eles e dizem-lhes para não fugirem. Um dos homens tenta provocar Orun. Ele diz para Orun, vamos, faça um truque e eu atirarei em você. O outro homem diz ao Orrun que não iremos prejudicá-lo. Retire-se do concurso e depois vá para casa. Orrun diz a ele que tudo bem, vou desistir da licitação. Os homens dizem-lhe para continuar o seu trabalho de onde parámos e dizem-lhes para se afastarem. Orun começará a fazer tudo o que os homens disserem apenas para garantir que nada aconteça com Ira. Foi uma pena que os homens os tenham visto justamente quando pensavam que estavam fugindo. Este círculo vicioso ainda retornará? No momento em que Orun está prestes a fazer o que quer, um dos homens diz a Orun para ficar onde está. O outro homem pergunta o que está acontecendo. O homem diz a ele que me machucou, não vou deixá-lo sem me vingar. O outro homem tenta convencê-lo, mas o homem não se convence. O homem diz a ele que se não podermos tocar em Orrun, tiraremos a vida de alguém que ele ama profundamente. Quando Orrun ouve isso, ele fica na frente de Ira e se protege de machucá-la. O homem parece ter perdido a cabeça. Ele não deixará a Ira sem machucá-la. Então Orrun permitirá isso. Orrun precisa encontrar um caminho. Se este homem atirar em Ira, Orrun irá despedaçá-lo a mim mesmo. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.